Pai Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como beber dessa bíblia amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Pai Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Pai Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Ver emergir o monstro da lagoa De muito gorda a porca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é difícil, pai, abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pileque homérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito resta a cuca Dos bêbados do centro da cidade Pai Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Talvez o mundo não seja pequeno Nem seja havido um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça, perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Embriagar até que alguém me esqueça Pai Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Amém.